Sejam bem-vindas ao nosso evento. Boa noite a todos. Eu estou aqui. Neste encontro, conheceremos a instigante trajetória de Eugênio Victor Forman, luthier húngaro radicado no Brasil há mais de quatro décadas. O nosso evento é organizado pelo Leitorado Úngaro e o Grupo de Pesquisa Estudos Úngaros da Universidade de São Paulo. O nosso convidado para conversar é Ivan Fritsen Andrade, etnomusicologo. E agora, queria dar a minha palavra ao professor Dr. Rodolfo Politano, quem é o coordenador, co-coordinador do Leitorado Úngaro e do Grupo de Pesquisa Estudos Úngaros da USP Cefeleschi. Rodolfo, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de apresentar aqui o Leitorado do Grupo de Pesquisa Estudos Úngaros. O Leitorado Úngaro é responsável pelo ensino de língua húngara em nível acadêmico, que foi criado em 2021. Antes disso, entre 2015 e 2020, a língua húngara era ensinada na USP, no âmbito do programa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e Cultura e Extensão Universitária. O Grupo de Pesquisa Estudos Úngaros, por sua vez, oficialmente começou a funcionar em setembro de 2020 e o seu objetivo era juntar as pesquisas sobre a cultura húngara no Brasil, apoiar a preservação da cultura húngara brasileira, expandir os conhecimentos sobre os legados dos húngaros que deixaram as suas marcas na cultura brasileira e por aí vai. É um grupo que tem uma pretensão acadêmica, voltado mais à linha acadêmica de pesquisa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o nosso convidado, o Eugênio Victor Forman, que é Luthier, possui mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Nacional de Buenos Aires, na Argentina, em 1966, e doutorado em Engenharia Acústica pela Universidade de Braunschweig, Alemanha, em 1972. Ele desenvolve violinos, pianos e violões, cuja construção está fundamentada na teoria estética quântica. Eu também gostaria de agradecer a professora Erika Kocchoro, que foi quem organizou esse evento para o SPIF e a Felesh. A Erika possui licenciatura e mestrado em Letras, Linguística e Língua Húngara pela Universidade de Segre, Hungria, pós-graduação em estudos europeus e gestão europeia pela mesma universidade, e completou estudos de pós-graduação na área de literatura húngara. Ela ingressou como professora visitante de língua húngara em 2021, pelo leitorado húngaro da USP, Fepelesh, e na Ungarnia Visiting Lecture Network. Ela é membro do grupo de pesquisas, nosso grupo de pesquisas de estudos húngaros, e a área de pesquisa dela é a Língua, Literatura e a Cultura Húngara no Brasil e o Ensino de Línguas. Também eu gostaria de agradecer a presença do Ivan, do Ivan Fritsen Andrade. O Ivan Fritsen Andrade é bacharel em violino e mestre em etnomusucologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretor e violinista do Baxtale, grupo de pesquisas de música romani, e membro do grupo de pesquisas de estudos húngaros da USP, Fepelesh. Gostaria também de dizer que esse assunto me interessa de sobremaneira, porque eu leciono na Universidade, aqui na Universidade de São Paulo, uma disciplina optativa na graduação voltada a propriedades dinâmicas dos materiais, mais especificamente a propriedades acústicas dos materiais, onde eu justamente correlaciono a física dos materiais e o seu comportamento acústico. E hoje tenho a felicidade de ter um aluno meu que começou comigo numa iniciação científica, pensando justamente em luteiria, no estudo de madeiras, e hoje ele está fazendo doutorado na Suíça, porque nós fizemos um estudo completo sobre madeiras brasileiras, e justamente o seu comportamento físico, tanto o modo elasticidade quanto o eficiente de amortecimento, acredito que o professor deva saber o que eu estou me referindo, e com isso nós fizemos um levantamento amplo sobre todas as madeiras brasileiras e o seu potencial para aplicações não só acústicas, como também na construção civil. Então, eu fico muito feliz de ter um tema como o de hoje sendo apresentado no grupo de estudos, e vou acompanhar aqui a apresentação até um determinado momento, porque logo mais também eu tenho uma outra reunião para participar. Então, eu passo a palavra para o Ivan, que agora vai passar a conduzir a nossa apresentação. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, professora Érica e professor Rodolfo, pela introdução. Muito obrigado, senhor Eugênio, por aceitar o convite para estar aqui hoje. E eu gostaria de fazer também um agradecimento para a Jujana Spiri, que graças a ela eu tomei conhecimento do trabalho do senhor Eugênio, por ela ter compartilhado os documentários e entrevistas com ele. E, enfim, é uma alegria estar aqui reunidos. E, senhor Eugênio, antes da gente conversar sobre os projetos específicos que o senhor está desenvolvendo atualmente, relacionados aos violinos, aos pianos, etc., e a própria teoria quântica, acho que seria muito interessante que o senhor compartilhasse conosco um pouco de como começou a sua trajetória, a partir da sua saída da Hungria, o que motivou essa saída, e, enfim, como depois o senhor foi se constituindo como luthier aqui na América do Sul. Muito bem. Então. Agradeço muito a introdução de todos vocês e a presença de todos vocês. eu vou ser muito breve na parte histórica. A parte histórica é que eu, a minha família saiu da Hungria quando eu tinha quatro anos, em 43. eu tinha três anos de idade. Nós sofremos um bombardeio em Pojoni, hoje em Bratislava, e onde quase perdemos a vida todos nós, mas, por sorte, tivemos a possibilidade de nos proteger em um bunker, e assim temos podido nos salvar. Quando saímos do bunker, depois do bombardeio, com um campo de gente morta no caminho e uma descrição impensável, gente gritando, às vezes, moribundos, nós ajudamos tudo o que pudemos, meu pai era médico, ajudou no salvamento deles, e depois ele se aproximou a um cavalo morto. Isto eu gostaria muito de frisar, porque é um fato que modificou a minha vida profundamente. E simplesmente nós estávamos, minha mãe, meu pai, meu irmão e eu, e os quatro temos nos salvado. Nós tínhamos quatro e cinco, três e quatro anos, coisa assim. E o meu pai se aproximou do cavalo e cortou um pouco das crinas do cavalo morto. Como se nada tivesse acontecido, como se fosse um jogo. E o meu irmão, que tinha honrado mais do que eu, perguntou para o meu pai, pai, o que você está fazendo? Ninguém entendia nada desse gesto. Um pouco estávamos achando que ele ficou louco, por causa dos três. E com muita tranquilidade, ele continuou cortando as crinas do cavalo e colocando no seu jaleco, de médico, no bolso do jaleco médico, e disse tranquilamente, eu estou cortando as crinas do cavalo para fazer pincéis, para vocês pintarem. E com essas crinas, fizemos pincéis, e a nossa mãe nos ensinou a pintar. E, de alguma maneira, ele conseguiu, nesse cenário horrendo de sofrimento e de morte, cheiro a sangue e fumaça e tudo mais, banalizar tudo isso. Simplesmente, agora nós temos outro programa, vamos pintar. E ele, dessa maneira, conseguiu quebrar essa tragédia na vida de todos. E, de alguma maneira, nesse momento, alguma coisa cristalizou dentro de mim, com três anos, quatro anos. eu entendi que eu vim por algum propósito, que nós estamos vivos por alguma razão. E essa razão é a que me mexe hoje, e eu, praticamente, sou uma ferramenta dessa razão. De fazer o bem e de utilizar até o último momento da minha vida para esse fim. E esse fim, assim, durante a vida da minha atividade como lutear e comerciante de madeiras também, se cristalizou na factura dos instrumentos. E a Hungria tem uma parte da sua história que é, na realidade, uma tragédia política. Mas é também uma oportunidade para fazer o melhor possível disso, que é o Tratado de Paz de Trianon em 1920. A Hungria foi esvazelada entre sete países, perdiu dois terços do seu território e muitas pessoas foram implantadas em essas áreas desanexadas da Hungria. E essas famílias e nessas regiões, com as famílias húngaras nativas de lá, estão em conflito constante. Tem tensões, os húngaros são minoria e eu queria mitigar essa tensão. E isso é muito fácil de fazer através da música, porque a música, quando tocada por crianças e apresentada por crianças, é um argumento que não tem contra-argumento. Quando duas crianças, por exemplo, em uma zona desanexada para a Rumênia, uma criança rumena e uma criança húngara recebem um violino e tocam juntos, quem está assistindo a esse concerto não pode ter contra-argumentos com a integração e a aceitação das famílias em paz e em harmonia. E este instrumento que eu criei é um instrumento turul que tem a efígie pode me dar por favor um dos desses braços tem a efígie dá para ver aqui do pássaro turul este é o braço do violino turul este aqui é o cordal do violino que tem o brasão da Hungria e as regiões desanexadas de onde saem as cordas então eu tenho um relacionamento com a história da Hungria porque o turul é um pássaro mitológico da história da Hungria que é o mesmo símbolo do deus Horus do Egito que era o protetor dos faraós filho de Isis e Osiris e o mesmo símbolo que na história da greco latina se converteu no símbolo do pássaro fênix aquele que renasce das suas próprias cinzas então e na história da Hungria o pássaro turul é aquele que arrancou das mãos do Arpad no ano 900 e alguma coisa e pairou sobre as tropas da Hungria que estavam entrando na região dos Cárpatos no vale dos Cárpatos e arrancou essa espada e ficou paellando em cima e conduziu os húngaros para o lugar onde eles estão assentados hoje durante três dias e três noites assim com talento e depois ele deixou cair a espada onde hoje é Budapeste e assim eles entenderam que eles têm que se arraigar nesse lugar e durante mil anos eles cuidaram e protegeram esse espaço para a nação húngara por essa razão eu estou fazendo simbolicamente mil instrumentos com todo o material que eu tenho aqui de material de construção de instrumentos musicais todos eles madeiras acústicas para os que são entendidos em acústica são todas madeiras de baixo amortecimento baixo coeficiente de fricção interna portanto tem sustento longo e essas madeiras eu estou trabalhando junto com muitos amigos um deles está aqui do lado Edmilton Reis Costa e estamos trabalhando com vários amigos em fabricar esses instrumentos e o material para os mil violinos está preparado já e estamos aos poucos fabricando eles então sim sim seu Eugênio senhor podia contar um pouco como surgiu essa questão da luteria porque quando vocês saíram de Buenos Aires vocês foram morar saíram da Hungria vocês foram para Argentina e lá que começa a se desenvolver se concretizar o projeto de se tornar um luthier então queria saber um pouco de como começou esse processo de aquisição das madeiras nobres Sim então quando viemos de Marsella no barco Campana para Buenos Aires isso foi em 1948 então nesse barco tinha várias etnias tinha alemães também checoslovacos húngaros todos fugindo do desastre da segunda guerra mundial porque não tinha realmente praticamente nem o que comer e muitas pessoas foram para Canadá Estados Unidos Brasil Argentina Nova Zelândia Austrália e em cima do deck as pessoas em um dia ensolarado sentaram em um deck os grupos e cada um deles se lamentando no seu próprio idioma e em um momento dado apareceu um velhinho com um estojo de violino e simplesmente sem perguntar nada ninguém colocou o estojo no chão abriu ele tirou o violino e começou a tocar e ele estava tocando as os ares ciganos de Pablo de Sarasáte que tem uma parte de uma canção folclórica húngara no começo bem lenta e lamentosa e depois de uma vez ele começa uma música de dança eu tinha sete anos nesse momento e eu nunca tinha visto um violino tempos de pós-guerra não tinha nada disso não sabia o que era isso mas eu estava sentindo e sabendo que todas essas pessoas perderam tudo na guerra amigos estão indo para um país onde não conhecem ninguém não conhecem nem o idioma não tem nenhum ponto de contato com a cultura local e estão todos tristes e no momento em que este violinista este velhinho começou com a música de dança todos eles de alguma maneira eletrizaram de tal forma que todo mundo começou a dançar com todo mundo não importando o idioma e eu só estava olhando isso e não entendia nada porque era uma diferença incrível com um instrumento que eu não sabia o que era isso e isso me impactou de tal maneira de uma maneira tão profunda que eu praticamente pirei nesse momento eu estava sentindo que esse instrumento tinha alguma coisa de mágica que era uma ferramenta para unir pessoas que não conheciam as línguas uns dos outros que não tinham a mesma história mas tinham a música em comum a música unia as pessoas e com este intuito é que eu estou tentando colocar sempre por pares dois instrumentos para duas famílias que estão em conflito histórico entre si para diminuir esse conflito histórico e demonstrar para eles para os pais deles para os amigos da família para todos os que estejam vendo esse concerto dos dois que provém de grupos antagônicos de alguma maneira e entendam que é muito melhor fazer música juntos do que quebrar as cabeças um dos outros e depois no andar da carruagem eu percebi também uma outra história que a Hungria tem esse problema com o trianon mas lá fora fora da Hungria tem problemas muito mais graves por exemplo hindus com hongures china com tibet arménios com turcos judeus contra árabes e as potências europeias grande quantidade de delas que fizeram barbaridades nas três Américas norte central e sul escravizaram dizimaram na população local sem respeito nenhum para a história e os povos e tudo isso toda essa injustiça da África eles escravizaram na África praticamente as pessoas roubaram as pessoas morria metade não interessava iam para as plantações uma barbaridade mas a situação é que todos estes estes conflitos de alguma maneira ficam no subconsciente das pessoas no subconsciente das famílias e finalmente se convertem em ódios raciais a base dos ódios raciais é subconsciente e isto é o que eu quero também não só na Hungria na Hungria também mas em outros países também de mitigar as tensões que existem entre os opressores e os oprimidos de tal maneira que antes do concerto as as famílias recebem os dois violinos dão para o seu filho e os dois filhos intercambiam os dois violinos um dá de presente para o outro intercambiam em um gesto de dar presentes de presentear e vão expressar cada um no seu idioma a mesma os mesmos dizeres de que eu estou pedindo desculpas e eu estou te perdoando os dois sem juízo de valor não interessa quem é culpado quem é agressor e quem sofreu essa agressão a vítima não interessa os dois se pedem desculpas e os dois se perdoam e nesse momento a partir de aí se possível com orquestra os dois tocam a mesma música como um símbolo de união e de que isso é possível essa é a minha tendência é a minha intenção e nesse sentido estamos todos nós trabalhando todo mundo com muito entusiasmo realmente agradecemos muito a muitas pessoas não vou nombrar eles mas tem pessoas que até de outros países que já se se prontificaram a ajudar o luthier austríaco o Peter Mert ele do as cordas para os mil violinos cordas de titânio que ele é especialista nisso ele do porque achou que estava correto que era uma coisa boa e que ele queria contribuir então isso é só um exemplo Paulo Serralo que é um industrial de aqui de ele entalhou já os mil braços de violino em Jacaranda da Bahia este aqui e também outras peças para os violinos eles estão entalhados e prontos para serem montados e ajustados e ser mandados para as pessoas na Hungria e em outras partes do mundo também e tudo isso nós vamos fazer no marco da fundação Kirsten Harlow que foi a minha esposa e ela faleceu em 2017 uma pessoa que me ensinou a perceber que o outro existe também eu não tinha notícias disso ela fez muito trabalho social aqui em Pedra Bela em São Paulo em zona de batatas onde as mulheres que faziam as colhetas nos campos tinham que levar as crianças porque não tinha creche e as crianças brincavam nessa terra cheia de agrotóxicos então ela foi para Dinamarca e trouxe dinheiro para fazer a associação beneficente Pedra Bela e ela essa associação ensina fiação e tesselagem para as mulheres do campo para que elas possam ganhar o sustento junto aos seus filhos ter os seus filhos junto a ela educando eles e não tendo que ir para o campo de batatas e se envenenar com os agrotóxicos e isso está funcionando já faz 30 anos e essa fundação nós estamos transformando essa associação estamos transformando na fundação Kirsten Heron em honra e em lembrança a ela e dentro do marco dessa fundação é que vamos fazer a ação de pacificação universal tanto na Hungria como em outros países também eu acho que isso compensa e seu Eugênio a gente tem uma oportunidade rara aqui de saber mais sobre as madeiras que são usadas para fazer os instrumentos musicais então queria que o senhor falasse um pouco sobre os tipos de madeira e sobre o processo de coletar porque não são madeiras comuns não são madeiras fáceis de conseguir podia detalhar um pouco para nós sobre isso as madeiras que se utilizam em instrumentos musicais tem que ser madeiras sonoras o que quer dizer madeiras sonoras quer dizer que a vibração mecânica delas tem que ter pouca resistência quando passa dentro da madeira e isso se refere a um coeficiente que se chama coeficiente de absorção da vibração que é o coeficiente de amortecimento esse coeficiente de amortecimento tem que ser o mais baixo possível e isso você percebe no momento em que você bate a madeira por exemplo você bate a madeira assim então se ele soa bem é madeira utilizável para instrumentos musicais se ele tem um som muito curto e morre logo ele não serve para instrumentos musicais para o tampo se utilizam coníferas que é uma madeira mais leve e para fundos e faixas do instrumento se utilizam madeiras mais pesadas agora o instrumento turur ele é um instrumento diferente porque ele funciona com cordas como um instrumento um violino comum mas a amplificação dele está feita através de cornetas exponenciais existem 12 cornetas exponenciais de diferentes comprimentos e de diferentes leis de crescimento dentro do instrumento para abranger todos os rangos de frequência do violino e também o arco do violino ele tem uma característica muito importante que ele é uma os arcos de violino tem a cabecinha os tradicionais tem a cabecinha feita de madeira então essa madeira é muito pesada para se mexer em ressonância com a corda que ele está excitando é muito pesada por isso existe aqui uma forma mais fácil de fazer a parte mais delicada da ponta do arco esta é uma lâmina de fibra de carbono e a crina está sujeita neste ponto então ele é capaz de se adaptar a frequências muito altas coisa que os arcos comuns nas frequências altas eles tem uma grande percentagem de chiado ou de ruído de alta frequência e o som não sai bem por essa razão porque é pesado demais então essa vai ser uma outra inovação mas a inovação mais importante é que ele é amplificado o som dentro do instrumento é amplificado com cornetas exponenciais com 12 cornetas exponenciais a eficiência acústica de uma corneta com respeito a uma caixa fechada como é o violino tradicional é de 3 a 5 vezes superior portanto a amplitude produzida é entre 3 e 5 vezes superior e tem uma outra característica que o som tem que fazer recorridos de diferente comprimento portanto chegam para o exterior com uma certa delação com um certo atraso um com respeito ao outro e isso promove um som que pode ser chamado de som coral porque são como 12 instrumentos diferentes soando ao mesmo tempo com a ação com a excitação de uma única cor porque as diferentes cornetas atrasam os sinais de diferente maneira portanto ele soa como se fossem 12 violinos diferentes tocando a mesma música mas é distinguível então essa é uma é uma novidade que primeiro a novidade mais importante é que ele é um instrumento de sopa ativado por uma corda mas é um instrumento de sopa porque o sistema de amplificação dele é de corneta que esse foi um instrumento de sopa por acaso o senhor tem aí a serpentina que vai dentro do instrumento para mostrar eu vou trazer peraí 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 vou enxergar e seu Eugênio além do jacarandá da Bahia tem algum outro tipo de madeira que é usada para esse verdino pode ser utilizada qualquer outra madeira mas o jacarandá da Bahia é realmente insuperável depois tem uma outra característica que o material que eu estou utilizando é um resto do jacarandá que foi utilizado no Palácio da Alvorada em Brasília em 1957 aí o chão foi feito com esse jacarandá e ficou um resto e esse resto a firma Rosini comprou e depois eu troquei com eles por outros materiais então todo este material que para os mil violinos provém de 1957 e o mesmo que foi utilizado no Palácio da Alvorada em Brasília então tem uma ligação muito intensa e muito clara com o Brasil também não só por ser a madeira que somente cresceu no Brasil porque a madeira que foi utilizada no Palácio Alvorada e quais outros tipos de madeiras o senhor tem no seu estoque eu tenho 45 tipos diferentes de madeira aqui tem mais ou menos que eu fui juntando já desde quando eu estava na Argentina trouxe todo o estoque para aqui em 75 mais ou menos e aqui continuei comprando madeira a grande maioria deles são de salvamento de polarias porque eram tocos pequenos que iam ser convertidos em carbono esta aqui é a serpentina esta é a serpentina que está dentro do instrumento que este aqui esta serpentina está entre duas placas que estão aqui a faixa vai ser fechada por aqui e por aqui e as aberturas são estas estas aberturas quadradas que vão permitir a saída do sol então tem que imaginar que esta serpentina está colocada assim dentro do dentro do violino mas dentro dele dentro dele entre duas placas e entre essas placas planas e o tampo e o fundo existe um pequeno vão de ar que tem uma impedância muito elevada muito elevada por quê? porque ele é um volume muito pequeno e o cabarete descansa aqui como todos os cabaretes do violino de fora a figura é a mesma que do violino e se toca da mesma maneira então entre o tampo e essa placa se produz uma uma pressão acústica muito grande mesma coisa no fundo que este fundo já está da venda Seu Eugênio o Michel está perguntando se a serpentina tem a mesma função da alma do violino tradicional não a alma é um ponto de apoio que está embaixo dos agudos mas um pouco um pouco defasada na posição por quê? porque o que interessa é que a pressão do do cabarete tenha uma bigorna pesada um pouco afastada dele para que a pressão não seja uma pressão axial vertical senão um movimento de de oscilação no tampo porque é um movimento de oscilação o que produz a sol e isto vai ter uma arma para o tampo que tem um parafusinho aqui dá para ver aqui tem um parafuso com o qual você pode regular a pressão da alma sem desarmar o violino mesma coisa no fundo no fundo do violino tem um ponto onde vai ter um parafusinho que vai ser com outra alma porque o fundo neste sistema também é ativo não é como o violino comum no violino comum é o sistema acoplado de tampo e fundo com a mesma alva aqui é alma contra a placa e a alma contra a placa de dois vão diferentes que cada um tem seis entradas para serpentinas diferentes seis para o tampo seis para o fundo e todos eles saem por esta parte pela lateral que é muito mais grande porque ele tem que ser maior em superfície do que as efes comuns porque vai ter mais movimento de terra e maior pressão acústica então por essa razão é maior perfeito muito obrigado eu acho que a gente já pode abrir espaço para que os demais participantes façam perguntas aí usando microfone né muito bom muito obrigado seu Eugênio muito obrigado posso perguntar pode sim o senhor já tem esse violino pronto Ivan você chegou a ouvir esse violino tocando eu sou tão curiosa queria ouvir porque eu vejo ele falar o tempo todo do projeto como eu não entendo nada a única coisa que eu posso avaliar é o som produzido pelo instrumento então a minha pergunta é essa já existe algum violino pronto? não existe e nem eu sei se ele funciona pelo menos bem que eu desconfiava não brincadeira mas quando é que o senhor não quer terminar o violino para ver se o seu projeto claro claro estamos em isso juntamente com o Edmilton aqui acabando os primeiros quatro é uma das coisas que eu pego no pé dele então eu não estou sozinha não não é só a senhora e muita gente querendo até nós eu geralmente ele é muito técnico eu acho ele muito técnico eu creio que a explicação que ele te deu você não ficou viajando aí eu vou tomar a frente para tentar explicar o que ele tinha passado que o violino passa a ser um instrumento de soco por que isso? essa serpentina na verdade é o que é uma corneta exponencial vamos lá em Thomas Edison que fez o gramofone né que era mecânico não tinha eletricidade aonde vibrava uma agulha e amplificava mecanicamente né então essa serpentina nada mais é que ela faz a função dessa corneta exponencial aonde começa pequeno e a saída grande tá então o que que acontece entre o tampo entre o tampo e o fundo tem um um espaço que tem ar aí depois tem uma placa que divide aí vem a serpentina outra placa que vai pro fundo a mesma coisa e o que que acontece quando tiver a ação mecânica que o tampo ele oscila ele vai fazer isso e aquela coluna de ar ela vai procurar um buraco pra sair que aqui no caso seria a saída da corneta exponencial dos dois lados não vai ter o F aqui do comum não vai ter a saída vai ser aqui então o que que acontece quando flexionado mecanicamente isso essa coluna de ar se se movimenta ela vai procurar um buraquinho determinado e vai sair num determinado tempo o outro buraquinho vamos falar só do tampo aqui tem seis saídas só para o tampo e seis para o fundo seis buraquinhos então quando eu fizer uma nota por exemplo lá a primeira nota é o buraquinho mais perto que tá ali ele vai sair logo em seguida ao outro logo em seguida ao outro então é lógico é uma coisa sutil mas imagine um coral onde você tem lá colunas de vozes e você está na frente daquele coral você tem um delay daquelas vozes vai ser provocado isso aqui também por isso que ele ele chama que não é um instrumento mecânico e sim de sopro porque existe essa oscilação que vai sair em determinados tempos então provoca-se doze cornetas doze instrumentos quer dizer doze sons um seguido do outro então para os ouvidos vai ressoar não tem como vai ser fantástico isso eu sei não sei o que vai ser é porque quando a gente está trabalhando com a madeira a gente já quando a gente está brincando e eu falo para ele a gente quando a gente está brincando de madeira com as madeirinhas a gente fica já imaginando o que ele ressoaria entendeu então então a gente sabe aqui são as melhores madeiras que existem no mundo para acústica são as melhores escolhidas a dedo ele teve escolheu tintim por tintim faz tempo que ele escolheu e eu acredito que aqui a música que vai ser provocado a sensação que vai ser provocado vai ser fantástica para o ouvinte eu não vejo a hora disso acontecer eu imagino já os quatro violinos vão ficar prontos os planos não entendi os quatro violinos vão ficar prontos quando? olha é assim a gente fez uma estimativa só que a gente teve problemas de construção por quê? quando a gente está construindo a gente tem um gabarito por exemplo eu faço violões eu tenho um gabarito e eu sigo aquele gabarito aqui a gente não tem gabarito sai tudo da cabeça dele e a gente eu estou eu estou fazendo parte dessa coisa então a gente tem problemas de construção tivemos problema com uma ferramenta tivemos com adaptação adaptação então a nossa estimativa foi por abaixo então eu eu falo assim eu sempre dou data ele não gosta que eu dou data eu faço estimativa mas eu não tenho como te dar uma estimativa porque a gente faz um plano mas esse plano pode mudar por falta às vezes quebra uma ferramenta a gente não se adapta porque não existe um molde ainda a hora que esse violino estiver todo pronto a gente vai saber sanar os problemas eu espero que tenha esclarecido um pouco mais para os negros esclarecido obrigado deixa eu fazer outra pergunta seu Eugênio mas o senhor já fez violinos antes e o violino foi o primeiro instrumento musical que o senhor construiu quando o senhor ainda era muito jovem não é mesmo? eu tinha 12 anos quando eu construí o primeiro violino mas naquela época era um violino tradicional era um violino tradicional como são todos os instrumentos uma caixa fechada com as f's de abertura e utilizei ele durante vários anos tocava na igreja também posso fazer mais uma pergunta? pode nessa nessa espiral é serpentina nessa serpentina conforme o ar passar por ali a serpentina também não vai vibrar? vibra todo o instrumento o instrumento todo é uma vibração só só que são várias ondas superpostas de tal maneira que ele se funde em uma praticamente em uma sinfonia coral por que utilizo essa palavra? porque o coral é que funciona no coral você tem várias vozes diferentes produzindo a mesma nota só que são timbres diferentes instantes diferentes e quando um coral soa na sua frente você não é capaz de dizer esta parte foi aquela moça de cabelo ruido que cantou ou essa outra morena você não sabe dizer isso é uma massa sonora única mas com característica coral e o violino vai ter essa característica coral de timbre de violino só que vai ser coral eu não entendo nada de violino o único instrumento que eu conheço chama-se harmônio instrumento indiano mas eu me lembro que as teclas eles vibram quando a gente aperta passa o ar e ele tem uma ponta que é de metal e é ali que ele vibra inclusive a afinação é feita nessa é um pedaço de metal só que não é não é titânio é bronze enfim não sei não sei o metal mas ele vibra exatamente aquela aquela sonoridade vibratória que o harmônio tem vem daí vem dessa da passagem do ar por essa por essa lâmina aí eu vejo essa essa serpentina grandona que o senhor está mostrando praticamente ocupa todo o instrumento né por isso que eu achei que ele devia vibrar e o problema da umidade porque que nem aqui no Brasil a umidade é muito grande a madeira não 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 como é que não sei nem como perguntar não há modificação na performance da madeira conforme o tempo está mais úmido ou menos úmido sim, isso acontece isso acontece mas e isso tem uma influência no som mas basicamente o instrumento funciona com qualquer tipo de umidade o problema da umidade é quando você arma o instrumento com muita umidade e depois vai para um lugar seco então a madeira se contrai e como está ancorada nas bordas ele é racho porque se contrai e não pode se contrair mais que o que as bordas permite as bordas são rígidas mas isso em violinos praticamente não acontece porque o instrumento é pequeno em violão é muito mais grave e tem madeiras da Hungria que estão utilizadas aqui por exemplo este tampo este tampo é abeto tem tem vários tipos de abeto mas alguns deles são de madeira de erde de Transilvânia e erde é uma região antenosa sim e úmida tem outra parte que é de Carvalho da Hungria que é da Slovenia que é utilizado aqui também isso para simbolizar que tem parte da Hungria e do Brasil legal e quando você quando o acabamento que vocês vão dar ao instrumento verniz alguma coisa aquilo não estabiliza a madeira? Ele estabiliza a madeira e protege a madeira isso tem que ser feito em um dia muito seco para que o material possa absorver o verniz e se unificar com ele isso vai ser um selado do material contra posteriores variações de unidade também E agora falando desculpa se eu estou perguntando muito mas falando um pouco do seu projeto de entregar o violino para mil crianças no mundo inteiro como é que isso vai como é que vai se encontrar essas crianças como é que vai ser esse processo de localização dessas famílias dessas crianças como é que é isso? Esse é um dos maiores desafios para todos nós porque aí eu vou pedir ajuda na Hungria do Ministério possivelmente de de várias de vários lugares oficiais para mapear essas essas comarcas esses esses vilarejos onde tem dois estudantes de violinos que possam de diferentes etnias que possam ser os agraciados para este programa falamos muito com a doutora Esther Dobor sobre esta situação e ela diz que é possível que se faça uma ação dentro da Hungria eu penso que o importante é fazer o primeiro concerto fazendo o primeiro concerto toda a Hungria vai saber disso então eles vão ser apresentados porque isso tem que ser publicado agora estamos procurando outros pares de estudantes de violino que sejam de etnias diferentes morando no mesmo lugar então esse seria um caminho a seguir e isso eu estou comentando nesse noticiário que apareceu em cinco continentes estou comentando de que se alguém quer se associar praticamente em mapear essas pessoas essas famílias sejam muito bem-vindos porque isso de aqui não é possível fazer é com respeito lá mas isso tanto na Hungria como em outros países também depois uma vez que isso se se popularize ou vamos dizer assim ganhar mídia eu acho que a gente vai ter uma repercussão muito vai ter muita gente facilitando esse trabalho provavelmente é isso é provável essa é a parte prática nós estamos chegando no nosso horário alguém gostaria de fazer uma última pergunta quando surgiu a ideia de fazer esse violino tão inovador seu Eugênio mais ou menos de qual data faz o nosso 10 anos 10 anos E eu tenho que adicionar uma coisa isto é uma coisa separada do estudo da estética quântica porque o estudo da estética quântica é um estudo de harmonia musical e não só de harmonia musical sino de harmonia em todas as artes que se ocupam do belo a música é uma arte que acontece em uma dimensão só ela acontece na dimensão tempo exclusivamente mas tem outras artes as artes visuais acontecem em duas desenho pintura em três dimensões escultura arquitetura em quatro dimensões que o balete a literatura também porque três dimensões elas são imaginárias e a quarta dimensão é o tempo enquanto você está lendo o livro então todo esse acontecimento ele pode ser analisado desde o ponto de vista quântico eu vou resumir isso bem curtinho a nossa música atual que data não de Johann Sebastian Bach se não de quatro mil e oitocentos anos um chinês que se chamava Lin Lung já descreveu a forma de partir uma corda em dezoito partes tomar tomar a primeira como primeiro traste o que restou dividir em dezoito partes para o segundo traste o que restou dividir em dezoito partes assim sucessivamente cada parte vai sendo cada vez menor e essa repartição é uma repartição logarítmica tal como é o sistema de escala temperada acontece que todos os intervalos puros são entre números inteiros de vibrações de três vibrações para duas vibrações no mesmo tempo é uma quinta quatro vibrações inteiras para três da outra frequência é a quarta cinco vibrações para quatro vibrações da outra frequência é a terça maior assim sucessivamente são sempre números inteiros por isso que se chama quântico porque são expressáveis em números a música que nós temos não tem sequer um intervalo puro as quintas são falsas as quartas as terças maiores terças menores e todos os outros sextas sétimas aumentadas diminuídas são todas aproximações do que deveria ser en realidad a estética quântica se dedica ao estudo das vibrações que estão em relação de números enteros entre si só que não é uma escala é um sistema não é escala porque as distâncias entre os tons não são iguais você não pode transpor uma melodia para cima na escala ou para baixo sem modificar essa melodia na música temperada de 12 tons temperados por oitava você se pode fazer porque as distâncias entre os tons são iguais logaritmicamente iguais mas as proporções não são exactas então e esse sistema de de números inteiros é aplicável em todas as artes tanto visuais em uma em duas em três e em quatro dimensões e isso é um estudo de estética estudo da beleza porque beleza é aquilo que encaixa e que encaixa perfeitamente a nossa música de 12 tons temperados não encaixa nenhum intervalo encaixa em outro é tudo falso só que pouco faz e a gente aceita essa é a única diferença e isso é um estudo que não tem nada a ver com este violino é um estudo que eu estou fazendo separadamente que vai ser apresentado eu vou escrever esse livro também vai ser apresentado separadamente e existe um estudo de proporções dos gregos que eles estudaram e descreveram perfeitamente as proporções existentes na arte e chegaram ao resultado de 11 tipos de proporções diferentes no estudo que eu estive fazendo não existem 11 tipos existem 14 tipos diferentes de proporções e eu demonstrei que não existe nenhuma outra proporção fora dessas quatro e como os corpos os corpos regulares de Platão existem cinco corpos regulares de Platão e não existe um sexto corpo da mesma maneira não existe uma proporção número 15 existem só 14 e isso eu estou demonstrando e isso faz parte do estudo da estética quântica e isso se refere à beleza ao sentimento da beleza que as pessoas têm tanto em música como em artes visuais em ballet em acontecer esse movimento ou na literatura também tudo isso se refere ao número inteiro por isso eu chamo-se quântico porque tudo aquilo que é quântico responde a uma pergunta só quanto e a resposta a quanto é um número e é um número inteiro entendi eu estou lendo o material que você me mandou mas realmente é muito difícil para quem não conhece física e quem não conhece matemática fundo é uma sugestão que quando você for escrever esse material texto para publicar tenha em mente que as pessoas não têm essa formação como o senhor tem então o senhor acabou de me explicar agora que a pergunta é quanto a resposta numérica isso já abriu um horizonte aqui na minha cabeça já me deixou mais entendi um pouquinho melhor é muito difícil para quem não tem a formação na sua área para entender a sua teoria muito difícil então fica a dica tem que botar explicações para pessoas pobres de intelecto como eu porque a gente não tem essa formação tá bom maravilha estou muito feliz disso Júri muito obrigado eu agradeço muito a tua participação senhor Eugênio uma última perguntinha para a gente encerrar o Michel está aqui no chat perguntando se o violino puro deveria ser chamado de violino quântico não não tem nada a ver porque qualquer instrumento que não tem trastes pode ser instrumento quântico agora se ele tem trastes com certeza por favor traz o violino ou o violão eu fabriquei um violão que tem os trastes colocados em sistema quântico e eu vou mostrar para vocês vocês vão ver que os trastes não são passantes são entrecortados o Edmilton está desenvainando o instrumento e vou mostrar para vocês este é a escala quântica vocês veem que eles tem alguns trastes que são passantes por exemplo o traste da oitava que este aqui ele é passante a segunda oitava também é passante mas todos os outros estão defasados um com respeito ao outro e assim é também o som que ele dá então você não pode fazer uma transferência uma uma subir uma melodia para cima e para baixo e pensar que vai ser a mesma melodia ela não vai fazer isso em um instrumento comum você pode fazer isso porque o instrumento comum é uma escala o instrumento quântico não é uma escala é um sistema e esse violino funciona dá para tocar para a gente ouvir se ele vai todos os instrumentos que não tem trastes você vai poder tocar em música quântica porque não existe uma posição fixa agora se você tem uma escala onde os trastes são passantes você não pode você tem que aceitar as imperfeições do sistema de música temperada que são todos os intervalos que nós temos em música temperada são todos falsos um mais outros mesmo obrigado muito obrigado seu Eugênio muito obrigado Maravilha Agradeço a todos que acompanharam aqui esse momento tão rico dos membros do mundo da música que é verdadeiramente um universo de alta complexidade e enfim esperamos que num futuro possamos ter oportunidade de conversar pessoalmente com o seu Eugênio quem sabe num encontro presencial na USP até cruzando com o trabalho que o professor Rodolfo desenvolve na disciplina que ele comentou seria muito interessante e enfim tem a oportunidade também de escutar o violino ao vivo doido doido muito bem obrigado Erika você gostaria de fazer uma consideração final muito 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 obrigada a todos pela presença especialmente para o senhor Eugênio e Ivan acho que esse evento foi muito muito interessante e espero que todos gostaram muito obrigado muito 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.